Então, cabalheiros amazonas, nesse vídeo eu gostaria de apresentar pra vocês uma gameplay do Hypnos de Atacante. Será que ele poderia entrar numa build sua como um DPS? Então, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal do Nainji. Isso é que se é Awakening, nesse aqui eu vou fazer ao vivo com vocês, não vou pegar corte da live nem nada. Pra gente já ir comentando pra ficar uma coisa mais espontânea também. Porque até mesmo quando eu tive essa ideia, não tive como fazer live depois, né? Não fiz live, então, aí a gente vai fazer esse teste agora. Como eu gosto sempre de jogar de curandeiro, pra usar essa estratégia, eu vou utilizar no caso um outro curandeiro. No caso vai ser aí a Saori ou o XUMM, beleza? Aqui a gente vai fazer também as três diárias de cada dia, né? Basicão, vamos ver o que o nosso inimigo usa, ele usa Hypnos. Bacana, tem um Death Tool aqui também. Banei meu Sorento. Inclusive saiu aí, nessa semana, não sei, recentemente, né? O vídeo do Sorento. Ah, tá vendo meu Sorentinha aí, né? Tô sem vergonha. E no título da Capitável, a galera tem medo do Sorento. Sorento é flop pra muitos jogadores. Mas enfim. Vamos lá então, mostrar aqui o meu time. Vou colocar o Hypnos aqui. Quando eu tenho a oportunidade de jogar com a Iori, eu adoro jogar com a Iori. Então a gente vai jogar aqui com a Iori. Ah, cadê aqui? A Iori, a Iori. Eu vou pegar a Iori no lugar do Doku, quando eu vou precisar de energia. E na verdade eu iria precisar de energia. Então beleza. Vou fazer essa estratégia aqui. E no caso, vai ter a build do Doku, né? Como Sangramenta aqui também, junto com a Albáfrica, beleza? E a gente tá usando o Hypnos como DPS. Então vai ter o Albáfrica, mais essa Ouro e o Shum pra tankar bastante, né? Nossa, meu time tá super tank, diga-se de passagem. Eu gosto assim, ó. O Karten me joga primeiro e depois o Hypnos vem na sequência. Isso aí é muito da hora, velho. O Hypnos se calterando aí mesmo. Nada de ficar dando assistência na gente. Vamos dar uma ruína na vida dele aqui. Eu acho que o Hypnos talvez ele possa dormir por causa disso, né? Mas enfim. Vamos colocar aqui no Sukiô básico. Ele deve estar aqui no desacelerador. Só espero que não passe tanto assim a... A Speed, né? Não passou por causa que eu vou esconder ele, né? Aí olha o dano que o Hypnos já tá causando aqui no Artemis, que é um personagem tank, né? Fica de passagem. Vamos esconder ele aqui. Já diminuímos ali bastante o dano dos nossos inimigos. E aqui praticamente eu tô com um DPS, né, galera? Como vocês podem ver, o DPS meu aqui é o Ayora e o Hypnos. Dois atacantes. Como de praxe. Eu acho que a Artemis, ela tem grandes chances de... Ser finalizada ainda na rodada 1 com o Hypnos. Com o Hypnos. Hypnos hit que vai, hein? Vamos ver aqui. Ele deve colocar o Mu agora, né? Pra tankar ali a Artemis. Lembrando que a Artemis ainda... Vai ficar na rodada 2 ainda com o selo tomando dano. Ela não tem como resetar o meu Hypnos. Aqui eu posso aumentar o dano ainda do meu Hypnos, né? Mas eu vou tentar arriscar aqui no Ayora. Porque eu vou ver se eu já consigo eliminar o... Eu gastei 2, 3 de energia, padrão. Aí vai sobrar 1 de energia pro Ayora. Vou pro... Albatko aqui. Vamos ver se eu já consigo finalizar aqui o... Esse moço aqui, né? Já causando bastante dano. Coloquei um selo aqui em alguém. Coloquei no Shijima. Infelizmente, o Sukiô tem chance de virar, né? A luta. Inclusive, ele poderia estar bugado como o Sava de Praste, né? O... Como é que fala? O Sukiô que eu postei, né? No vídeo ontem. Ontem eu postei o do Sorrento e o do Sukiô, né? Melhor dizendo. O Sukiô, ele é o último a jogar. Eu acho que o Hypnos vai finalizar o Sukiô. Quer dizer, tem o Muzinho ali pra... Pra incomodar, né? Eu acho que ele ainda vai fazer Tomicap. Vamos ver se ele vai usar o Mu mesmo. Ah, ele vai arrebentar eu, né, cara? Se ele usar o Mu. Ele não usou o Mu, então... Na vez do Sukiô, ele vai tomar o dano da ruína, né? Ah, ele reviveu. Mas ele não recupera a vida, né, meu amigo? Estatístico, não sei o quê. Hypnos eliminou dois, né? Desse teste. Isso porque eu não usei o Doku pra bufar o Hypnos, né? Vamos fazer um teste aí, se possível, com o Hypnos bufando. Ó, o Doku sendo bufado pelo Doku. E agora a gente vai para a segunda luta aqui. Não esqueça de deixar aquela moral com o seu like, a sua inscrição, se possível, compartilhar. E eu vejo muitos jogadores não utilizando essa vibe do Hypnos como DPS. E eu acho muito bom ele como DPS, véi. Tá bom ou não? É que ele é Kauten, né? O problema aqui vai ser quem? Ah, vai ser o Xion. O Xion pode ficar vendendo para o Hypnos, sei lá. Eu espero que ele não bane o Hypnos aqui, né? Vamos para a próxima luta. Agora a galera vai ficar banindo o Hypnos. Eu, hein? Estou aqui a fazer vídeo do Hypnos, né? Ah, finalmente baniu o meu Hypnos, mas aí eles baniram o meu curandeiro, né? Será que vai rolar aí, eu jogar de curandeiro? A gente pode dar um improviso aqui, tá? Com o Shiryu Divino. Eu não, é... Como é que fala? Eu não vi o time do inimigo, né? Então para o Shiryu Divino aqui eu vou ter 5 de energia, beleza. O Albafka também que eu gostaria para tancar. Não vou ter o Albafka. Eu posso ter o Shiryu Divino aqui, né? Aqui como opção, mas eu estava a fim de... Deixa eu ver, posso ter um Thanatos aqui também que é bem interessante. Estou nessa dúvida aí, Thanatos ou Shiryu Divino? Eu não vou querer o Shiryu Divino, não. Vou querer o Thanatos mesmo. Eu acho que essa build aqui vai ficar legal, vai ficar legal. Aqui a regrinha é não usar o Hypnus de dano, ó, de cura, né? Vamos ver se dessa vez sem essa aura ele vai dar uma brilhada ou não. Aí veio aqui com... Com o outro rombado ali, ó. Mas eu consigo alterar aqui o... Morfeu. Aí eu já vou colocar aqui também no Xion. Vamos ver se eu consigo finalizar o Xion aqui também. Vamos ver o que o nosso amigo vai fazer. O problema é que o Xion é um bom counter no Hypnus inicialmente, assim, né? Porque o Xion cura mais do que o Hypnus causa de dano, né? A gente vai ter o Shiryu aqui também pra gerar aquele Xionzinho básico. Caramba, velho. O Thanatos do cara já deu ataque. Como assim o Thanatos do cara já deu ataque? Que loucura. Vamos colocar na Persephone. Aqui por via das dúvidas. Ok, vamos ativar aqui um Shiryu básico. Eu não sei se vai dar muito boa essa estratégia aqui, né? Mas vamos ver o que que acontece. Aqui eu vou... Dar o bônus pro Hypnus. Vamos ver se eu consigo finalizar esse sorteio já. Se eu finalizar esse sorteio, vai dar uma boa. Beleza, ele deu o skill 2. Eu gosto que ele utilize o skill 2 primeiro, né? Ok, gera o Shiryu aí pra gente. Pra aumentar. Ué, ele não vai gerar Shiryu não? O Shiryu tá abogado? Como assim? Ixi, já virou lenda. Já virou lenda aí. Nossa, essa luta foi muito rápida, galera. Foi muito rápido, velho. Que que é isso? Vamos pra mais uma. Ele vai dar kill aqui. Eu acho que o... O Iora tá canão, hein? Ah, meu Hypnus tankou, velho. O importante é isso. Ai, vai machucar. É, não foi dessa vez, né? Não foi dessa vez. E virou lenda. É, 2 a 1 aí pro Hypnus no vídeo de hoje. Então é isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham curtido. Você costuma usar o Hypnus de atacante ou não? Comenta aí se você já pensou na estratégia. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu e fui. É louco que é cabuloso, né? Ficou louco pra caramba. É louco que é cabuloso. É louco que é cabuloso. Obrigado.